O motorista perdeu o controle do carro, capotou e por muito pouco o acidente de trânsito não se transformou numa tragédia. O acidente foi no bairro Santa Cândida, neste domingo. Segundo informações, no veículo Fiat Argo estava um homem, a filha dele e o namorado dela, e seguiu o sentido bairro, possivelmente, possivelmente em alta velocidade. Depois de passar por uma tartaruga de sinalização, né, que tacho, que não chamam, o motorista perdeu o controle da direção. O carro capotou e foi parar dentro da casa de um idoso. Por sorte, todos tiveram apenas ferimentos leves e recusaram, inclusive, ser encaminhados para o hospital.